20 gramas na semana, 20 dólares de bucana, 20 reais no bolso pra passear com a dama Bermuda, taquetel, chinelo, havaiana, cara de maluco do jeitão que ela chama Sempre sem paciência e nem vem torrar meu tempo De cara fechada, com a AK tá no centro, sentimento nostálgico de quando era pivete Metei a cara na cena quando eu tinha 17 Que rolê pela cidade é droga e fichação, que Deus me proteja de todos vacilão Coração gelado pra não cair em tentação, vai dormir com a boca aberta se não segura emoção 20 gramas na semana, 20 dólares de bucana, 20 reais no bolso pra passear com a dama Bermuda, taquetel, chinelo, havaiana, cara de maluco do jeitão que ela chama 20 gramas na semana, 20 dólares de bucana, 20 reais no bolso pra passear com a dama Bermuda, taquetel, chinelo, havaiana, cara de maluco do jeitão que ela chama Sempre sem paciência e nem vem torrar meu tempo De cara fechada, com a AK tá no centro, sentimento nostálgico de quando era pivete Metei a cara na cena quando eu tinha 17 De rolê pela cidade é droga e fichação, que Deus me proteja de todos vacilão Coração gelado pra não cair em tentação, vai dormir com a boca aberta se não segura emoção 20 gramas na semana, 20 dólares de bucana, 20 reais no bolso pra passear com a dama Bermuda, taquetel, chinelo, havaiana, cara de maluco do jeitão que ela chama Bermuda, taquetel, chinelo, havaiana, cara de maluco do jeitão Bermuda, taquetel, chinelo, havaiana, cara de maluco do jeitão, oportunidade de euitão tecp que o 열심히 façam, visão bruxelando o jeitão que tentou